De repente o teu teclado está com alguma tecla falhando Principalmente na sensibilidade delas E você pensa, nossa quebrei uma tecla E não é, na verdade, pelo menos em uma boa parte dos casos O problema é o que? São as borrachas internas do teclado Que teve alguns desses buracos aqui Rompidos, estourados Porque isso aqui é uma borracha Então, de repente, isso aqui rompeu Aí o teu teclado, ele perdeu a sensibilidade da tecla Mas, na verdade, é só você trocar essas borrachas internas Que vende em sites como Mercado Livre Enfim, eu estou trocando esse circuito aqui Por quê? O que acontece? A minha tecla Ré desse teclado aqui O controlador M-Audio 88 USB Que eu uso já faz tempo, já tem uns 10 anos Essa tecla aqui, ela estava sensibilidade As outras teclas Estavam normais Aí, de repente Sabe quando você está tocando uma música lenta Com aquele piano Aí você pressiona uma tecla E dá aquele som bem alto Isso aí é o quê? É o problema na sensibilidade Isso tem a ver com essas borrachas aqui Esse teclado Eu já troquei várias borrachas internas dele As que vieram de fábrica Que eu tenho algumas ainda aqui no circuito São umas borrachinhas laranjas Que já vem padrão de fábrica Não são boas Eu tenho até essa daqui que eu troquei Observa aqui Está vendo esse furo? Esse furo aqui É exatamente a borracha da sensibilidade que rompeu Olha o pedacinho dela aqui Então eu pressionei a tecla Até porque isso aqui com o tempo Acho que desgasta Você vê que não tem uma boa qualidade Já essas aqui que eu comprei São mais consistentes Então o que acontece? Eu troquei Essas borrachas internas Que não são de boa qualidade E acabei trocando Estou trocando o circuito agora Com essas novas borrachas aqui E é bem simples Você só vai ter o trabalho de Abrir o teu teclado Esse tipo de borracha Normalmente ele é padrão com Teclados Roland, M-Audio, Yamaha Eles seguem esse padrão aqui Das borrachas internas E você encaixou a primeira As demais encaixam também Você só vai ter que tomar muito cuidado Com o circuito E vai encaixando uma por uma E depois você faz o teste no teclado O que é interessante É você não parafusar Você coloca a tampa Novamente no teclado Mas não parafusa Só tenta apoiar em alguma base fixa Para você testar primeiro No teu dispositivo Ou módulo mídia Ou computador Porque esse teclado aqui Ele não possui timbres Ele é um teclado controlador E é interessante Quando você faz essa abertura aqui Do teclado Para fazer uma limpeza também Devido ao uso Devido ao tempo de uso Dar uma conferida também Nas rodas Da modulação Do pit band O circuito Dar uma limpadinha legal Para quando você for tocar Você não seja surpreendido Para você não De repente não ter aquela surpresa De falhar algum componente Alguma tecla Ou algum circuito Então ó Essas borrachas laranjas São as padrões Que eu não gostei muito Eu já tenho a intenção De trocar todas Porque esse teclado aqui Ele é muito bom Embora seja controlador Não tenha timbres Mas as funções dele São muito interessantes Então aqui Essa foi uma série de borrachas Que eu troquei A mais clara Depois coloquei essas daqui Cinza E é a que eu estou utilizando aqui Mais para frente Vou trocar essas de fábrica Aqui que eu não gostei Porque elas são muito Frágeis Então Essa é mais uma dica Que eu estou deixando aí Referente a manutenção Do teclado Se você quiser Você participa do meu grupo No Facebook Nelson Junior Tecladista E deixo também O meu site Para apoio Aos músicos Que queiram aprender Teclado Enfim Trocar uma ideia O meu site é www.nelsonjr.net E no Facebook É só você procurar E participar do grupo Nelson Junior Tecladista Tem aulas Tem dicas Enfim Muito mais Tá bom Um abraço a todos Valeu E inscrevam-se aí também No meu canal Aqui no Youtube Valeu E aí E aí